Bom dia, então. Na aula de hoje, a gente vai explorar um pouco mais as transições, os saltos para frente e os saltos para trás da prática de Ashtanga. A gente vai começar com um pouquinho de teoria, eu vou falar para vocês o fundamento do pulo para frente e para trás, a gente vai ver também um pouquinho de banda e eu vou mostrar para vocês os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de fazer os saltos e depois a gente vai para uma parte prática. Na parte prática, a gente vai ter exercício para banda, especialmente o diana banda e depois a gente vai ter alguns exercícios de ativação da musculatura do nosso baixo abdômen, que é muito importante na hora dos saltos e depois vai ter alguns exercícios para fortalecimento de braço, que também é bem importante. E depois vocês vão receber uns exercíciozinhos que vocês vão poder fazer ao final da prática de vocês ou no meio da tarde, quando vocês tiverem um tempinho livre. Tá bem? E aí no final eu abro para perguntas. Tá jóia? Bom, então vamos lá. Então, o princípio dos saltos, que eu me refiro aos pulos para frente e os pulos para trás, que a gente faz no meio das transições, especialmente das posturas sentadas na prática de Ashtanga, o fundamento é elevação e rotação. A gente precisa conseguir elevar o nosso tronco do chão e essa elevação acontece com a força dos nossos braços e a partir dessa elevação que a gente faz, a gente tira o quadril, a gente rotaciona em torno do nosso próprio eixo e eixo e depois dessa rotação a gente faz um pulinho para trás. O princípio básico é isso, é se levantar e pular. E é isso que a gente tem que fazer durante a prática, mesmo que a gente não consiga fazer o pulo para trás daquela forma bem fluida. O pulo para frente, ele mantém principalmente os mesmos, o mesmo fundamento, só que ele é um pouquinho mais fácil, porque você não precisa tirar todo o seu peso do chão para pular para trás. Como você já vai estar no cachorro olhando para baixo, com um pequeno saltinho você já consegue a elevação que você precisa e aí você consegue passar os seus pés através dos seus braços. Bem, eu quero mostrar para vocês aqui os erros, os erros mais comuns que acontecem durante a realização dos saltos. Tá, eu vou ali para o meu tapetinho. Vocês conseguem me ouvir ainda? Se conseguir faz um joinha assim para eu ver. Tá, legal. Vou tirar isso daqui. Que aí vocês ficam um pouquinho maiores também. Legal. Vou começar mostrando o primeiro salto para frente. O mais comum que acontece com quem está realizando, quem está começando a realizar esses saltos. Tá, rola a preparação e dá o pulinho. Chegou aqui. O quadril vai lá para trás, as mãos saem do chão e a pessoa senta aqui no fundo. Tá aparecendo tudo? Ou tá cortando? Ah, tá ótimo. Tá pegando o tapetinho. Legal. Bom, então, saltou, o quadril ficou lá atrás, as mãos que estavam aqui na frente saíram do chão e foram para trás. E isso quebra completamente o seu movimento, porque aí você está no meio do tapete. Quando você for fazer o salto para trás, você ou vai ter que ir para frente para poder pular para trás. Porque se você pular para trás daqui, você vai cair metade para fora do tapete. E aí pode ter uma pessoa atrás de você e, bom, a gente não quer chutar nenhum outro coleguinho durante a prática, né? Bom, eu espero que sim. E o salto para trás, o erro mais comum que acontece, vocês já podem identificar se vocês fazem isso. Eu acho que é um erro por preguiça, assim, sabe? As pessoas cruzam as pernas. Primeiro que já deixa aqui os joelhos bem longe do peito. E aí simplesmente coloca a mão aqui na frente e caminha para trás. Nesse movimento que eu acabei de fazer, a gente não teve nada de elevação do tronco e nenhuma rotação. Então a gente acaba que não realizou os fundamentos do salto para trás. E esse é o principal erro que a gente comete durante a realização dos saltos para frente e dos saltos para trás. E aí podem existir algumas outras variações disso, mas todas elas se fundamentam nessa falta de elevação e nessa movimentação excessiva das suas mãos. É muito importante, quando vocês começam a realizar os saltos, vocês mantêm as suas mãos pregadas no chão. Aonde você coloca elas no chão, elas vão ficar. E quando você começa a estabilizar essa prática das mãos no mesmo lugar, sua prática vai começar a ficar muito mais fluida, você vai ver que você sempre vai estar começando e terminando a postura exatamente no mesmo lugar do seu tapete. Não vai ter aquele indo para frente demais e nem indo para trás demais. Tá certo? Alguém se identificou nesses erros aí já? Já, né? Sim, sim. Muita gente realiza isso. Faz desse jeito. Mas é tudo bem. Depois da aula de hoje, eu espero que vocês não façam mais isso. Vai ficar um pouco mais difícil os saltos, tá? Mas, questão de algum tempo, vocês vão estar realizando. Os saltos, pra mim, foi algo muito difícil de fazer. Eu levei, ó, bastante tempo pra conseguir fazer. Eu pensava que as minhas pernas eram grandes demais, as minhas coxas eram grossas demais, meus braços eram curtos, eu nunca ia passar meu tronco entre os braços, eu tinha medo de cair pra frente. E, assim, foi todo esse trabalho mental e físico também, de construção de força e, especialmente, de ativação de banda, pra eu conseguir fazer as passagens igual eu faço hoje, tá? E até hoje tem umas que saem muito bom no meio da prática e tem outras que não saem tão bom. Acontece, às vezes, a gente perde a atenção, a gente fica muito cansado, são muitas passagens, tá? O importante é a gente tentar dar o nosso melhor e se esforçar pra fazer, pelo menos, os fundamentos do salto, que é a sua elevação do chão e a rotação do tronco. Legal? Bem, vamos começar agora com a parte prática. Eu vou começar com alguns exercícios de banda, tá bem? Eu quero que vocês se sentem no seu tapete com as pernas cruzadas. Eu vou começar com a parte prática. com o vídeo desligado, pode fazer isso. Só não faz que está no ciclo, tá? As outras pessoas que disseram que estão se recuperando de covid, se vocês estiverem se sentindo, pelo menos, um pouco bom, podem fazer esses exercícios, tá? Não precisam fazer os outros, mas podem fazer isso. Não vai ser ruim pra vocês, tá bem? Bem, o que é muito importante nos saltos, além da pressão dos braços, é a ativação dos bandas. E a gente sabe que os bandas, às vezes, é uma questão de fé. A gente acredita que a gente está fazendo ele. Mas depois que você entende a sensação do banda ativo, você consegue se apegar a essa sensação e conseguir manter ela na sua prática. E quando os seus bandas estão bem ativos durante a sua prática, ela vai fluir de uma forma muito mais fluida e bem mais presente. A gente vai fazer agora dois exercícios pra gente, pra trazer mais atenção pro Udiana Banda. Udiana, Udiana, é uma palavra de sensação que significa elevação ou voo. Então, é um dos bandas que tem o objetivo de elevar a nossa energia. Então, é ele que faz a gente sentir um pouco mais leve e fluido no meio da prática. Então, é um banda muito importante nas passagens e nas invertidas também. Tá bem? Bom, primeiro a gente vai começar com o Kapalabhati, que é uma respiração em que a gente vai inspirar profundamente. E na hora da exalação, a gente vai exalar o ar pelo nariz com uma contração forte do nosso abdômen. Então, a gente vai puxar o nosso imbigo lá pra trás e pra cima e soltar o ar. E é uma exalação muito curta. Assim, vou fazer pra vocês verem. Depois a gente vai fazer junto. Relaxa o abdômen na inspiração. Conseguiram ver a minha barriga entrando e saindo? Ou tá muito longe? Conseguiram ver? Legal. Ah, legal. Boa. Ótimo. Então, agora a gente vai fazer juntinho, tá? Vão ser três sequências. Cada vez que a gente fizer, vamos fazer dez respirações. Lembrando de na hora da inspiração, puxa bastante o ar e solta todo o seu abdômen. Pode deixar sua barriga ir lá pra frente, expandindo. Na exalação, expira e puxa o abdômen pra dentro. Aí depois, inspira relaxando de novo. E expira, contrai novamente. É rápido, tá bem? No começo pode ser que vocês fiquem um pouco perdidos, mas na terceira vocês já vão se sentir um pouco mais familiarizados. Então, vamos lá. Senta com a coluna ereta. Prepara. Toma uma inspiração profunda, relaxa o abdômen. Respira. Inspira profundo. Exala. Mais uma inspiração e uma exalação. Vamos fazer o segundo ciclo. Inspira profundo, relaxando o abdômen. Expira, capala abaixo. Inspira profundo. Exala, relaxa. Mais uma inspiração e uma exalação antes do terceiro ciclo. Inspira, relaxando o abdômen. Expira, capala abaixo. Expira, capala abaixo. Inspira profundo. Exala. Mais uma inspira. Expira. Muito bom. Bom, essa respiração eu gosto muito dela porque ela já traz um calor para o corpo, já começa a crescer. É muito bom para os dias frios, às vezes no inverno, antes de começar a fazer a sua prática, você pode fazer algumas respirações dessas para aumentar já o seu calor interno. Bem, agora que a gente aprendeu a fazer essa contração rítmica da musculatura do abdômen, que é justamente a que a gente ativa para realizar o dianabanda, a gente vai fazer agora o dianacria. Talvez o dianabanda tenha vindo do dianacria, vocês sabem, mas o dianacria vai ser uma sucção do nosso abdômen lá para dentro com os pulmões sem ar. Como que a gente faz? A gente inspira, relaxando todo o abdômen, igual a gente fez agora no capalabate. Numa exalação, a gente vai soltar todo o ar pelo nariz, depois a gente solta o ar residual pela boca e mantendo o nosso corpo sem ar, os pulmões vazios, a gente vai puxar o nosso umbigo lá para trás e para cima, como se a gente sentisse um vácuo, uma força bem forte, empurrando o nosso umbigo lá para dentro. Tá bem? E aí é como se a gente sugasse toda a nossa barriga para dentro das nossas costelas, ok? Eu vou fazer uma vez e depois eu vou orientar e dar uma olhadinha em vocês para ver como vocês estão fazendo. Bom, inspira, relaxa, exala soltando o ar pelo nariz, solta o ar residual pela boca. E aí, puxa. Tchau. 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 Vou observar também. Na hora que vocês puxarem o abdômen lá para trás e para cima, vocês podem levar o seu tronco um pouquinho para frente e arredondar as suas costas, tá? Essa ação de arredondar as suas costas te ajuda a puxar mais o seu abdômen lá para dentro, tá certo? Então vamos lá, sentem-se em uma posição confortável, coluna ereta antes de tudo. Bom, relaxa o abdômen, toma algumas respirações aí para se concentrar. Muito bom, toma uma inspiração profunda, deixa seu abdômen bem relaxado, deixa seu abdômen expandir lá para frente. Exala, vai soltando o ar pelo nariz, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Termina de soltar o ar agora pela boca e puxa seu abdômen lá para dentro e projeta seu tronco um pouquinho para frente. Muito bom, Mari. Muito bom, Tamara. Vocês podem sentir uma força muito forte lá no meio, tá? É comum. Isso daí. Pode puxar mais. E aí relaxa o abdômen e inspira, tá? Não inspira o ar relaxando o abdômen, porque senão vai sair aquela coisa... Parece que o ar vai entrar com muita violência. Então, primeiro relaxa e depois puxa o ar, tá bem? Com controle. Vamos fazer mais duas vezes, tá? Vamos lá. Vamos lá. Respira, inspira e expira para se concentrar. Começa com a coluna ereta. Vamos lá. Inspira, relaxa o seu abdômen. Puxa bem o ar. Solta o ar pelo nariz, vai exalando. Solta o ar residual agora pela boca. E suga o abdômen lá para dentro. Vai, busque sentir uma força, uma sensação de vácuo lá dentro. E sua barriga entrando lá nas suas costelas. Muito bem. Muito bom, Mônica. Isso. Vamos lá. Jane, pode puxar mais. Isso. Aí, relaxa o abdômen e inspira. Conseguiram sentir a sensação de vácuo lá dentro e essa força forte lá no nosso abdômen? Então, se conectando ao Gianna Banda aí. O Gianna Banda é isso, só que mais fraco. Isso que a gente está fazendo é um Gianna Banda muito intenso. e uma consideração que eu achei muito boa quando eu aprendi foi que o Gianna Banda, ele é um Banda mais cíclico, em que ele fica mais forte na inspiração e ele dá uma leve relaxada na exalação. Ele não se mantém constantemente forte, igual o Mula Banda, por exemplo. Ele tem umas pequenas oscilações. A gente não deixa de realizá-lo. A gente não relaxa o Gianna Banda, mas é aceitável que ele tenha esses picos em que ele fica mais forte e depois os picos em que ele fica mais fraco. Tá, não tem problema. O tempo que a gente consegue ficar segurando essa contração depende de muita coisa, tá? Depende de como está a nossa mente, depende do que a gente comeu, do que a gente bebeu e depende de treino também. Porque, né, cúmbaca é uma retenção de ar com os pulmões vazios. É mais difícil reter o ar, reter a respiração com os pulmões vazios. Então é comum, fica o tempo que vocês conseguem, depois relaxa, depois puxa e depois inspira o ar. Vamos fazer a terceira e última vez, tá bem? Vamos lá? Dessa vez eu vou fazer com vocês. Inspira e respira. Inspira e respira. Solta o ar pelo nariz. Solta o ar residual pela boca. E suga o abdômen. Inspira e respira. Exala e relaxa. muito bom. Bem, visto agora a ativação do nosso Udjanabana, vamos começar agora a nossa parte prática em cima do tapetim, tá? A gente vai começar com suras, vamos fazer 2 suras A e uma sura B só para dar uma leve aquecida no nosso corpo, até porque o que a gente acabou de fazer já produz calor e depois a gente vai ter alguns exercícios de braço e de abdômen também, tá? Amanhã é lua, então amanhã ninguém pratica, amanhã todo mundo relaxa, hoje a gente pode fazer esses exercícios, tá bem? Vamos lá para o tapete, quem pode fazer a parte prática comigo? Eu vou cantar o mantra do Achanga, tá? E aí vocês podem entrar e cantarem junto comigo também. De pé no tapete. Inspira. Svande Gurunam Charanaravinde Sandraschita Swatma Sukhavavodhe Nishreyase Jangalikāyamane Saṃsāra Hālāhala Moha Shantyayam Saṃsāra Hālāhala Moha Shantyayam Abhāhu Purushakaram Śaṃkha Chakra Siddhārinam Saṃsāra Shira Samshvetam Saṃsāra Hālās Khy啦 Sobre namascarar, inspira, leve os braços, olha lá nos polegares, exala, desce o tronco, relaxa o pescoço, inspira, sobe a cabeça e já estou bem, exala, vai para trás e flexão. Inspira, sobe o tronco e exala, quadril para trás. Vai empurrando os calcanhares para o chão, aciona bem o mula banda e especialmente o djana banda, que é bem o banda que a gente está mais trabalhando na prática de hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, olha para frente, inspirando, caminha, abre o peito, exala, relaxa. Inspira, sobe o tronco junto às suas mãos, olha nos polegares, expira, samassati rir. Segunda sequência, inspira, leve os braços, puxa bem o umbigo lá para dentro, cresce seu peito lá para o alto e exala, desce todo o tronco, relaxa o pescoço, inspira, sobe a cabeça, sube seu umbigo lá para dentro, desconeca a cabeça, desconeca já o djana banda, exala, vai para trás e flexão. Inspira, sobe o tronco e exala, fecha o volante para baixo. Um, dois, olha para o umbigo, três, quatro, cinco, olha para frente e inspira. Exala, caminha, salta, abre o peito, exala, solta o pescoço, inspira, sobe o tronco, junta as suas mãos, olha lá nos polegares, expira, desce os braços. Muito bom, sura na mascar B, inspira, flexão no joelho e eleva os braços. Exala, desce o tronco, esticando as suas pernas, solta o pescoço, inspira, sobe a cabeça, puxa bem o lá para dentro, exala, pulou o caminho, flexão, inspira, sobe o tronco, exala, quadril para trás. Gira seu pé esquerdo, leva o pé direito, inspira, sobe junto às mãos, exala, desce até o tituário, inspira, sobe o tronco e exala, quadril para trás. O outro lado, gira o direito, leva o esquerdo, inspira, sobe, exala até o tituário, respira, inspira, respira, respira, observa as bandas, empurrando os calcanheiros para o chão, ativa as suas pernas, um, dois, olha em direção ao umbigo, três, quatro, e cinco, olhou para frente, inspira, caminha ou salta, abre o peito, puxa o dia na banda, exala, relaxa o pescoço, inspira, sobe junto às mãos, olha lá, flexiona os joelhos, expira, samasthiti, muito bom, vamos fazer um surya até um pouco antes do tchatuário, tá? Agora a gente vai começar os exercícios. Primeiro a gente vai entender um pouco do movimento das nossas escápulas. Vamos lá, inspira, levanta os braços, olhos, pernas esticadas, exala, desce o tronco, inspira, sobe a cabeça, agora aqui, pressiona bem os seus pés no chão, suga seu umbigo lá para dentro, leva sua mão lá e sente a musculatura de sobe do meio contraída e lá para dentro, na sua inspiração. Pode exalar aqui, toma mais uma inspiração, exala, caminha para trás e fica aqui na prancha alta, certo? Cuidado para não subir muito o seu quadril lá para trás, pensa que você vai ficar um pouco mais inclinado com o chão. Aqui a gente vai fazer um push-up de escápulas, que é justamente a musculatura que a gente precisa utilizar na hora de ser levantado do chão. Então, exala, deixa seu peito descer, seus ombros irem lá para trás. Inspira, empurra o chão com seus ombros e escápulas e arqueia a sua coluna. Exala, desce, deixa os ombros, as escápulas aproximarem atrás das costas. Inspira, empurra as escápulas uma para longe da outra e joga elas para trás na direção do quadril. Mais uma vez, exala, desce. Inspira, empurra, afasta as escápulas, joga elas para trás. Mais duas vezes, exala, desce. Inspira, empurra, afasta as escápulas, joga elas para trás. Última vez, exala, desce. Inspira, empurra, joga elas para trás e segura aqui. Um, vai empurrando o chão lá com seus ombros, afastando as suas escápulas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai para o cachorro olhando para baixo. Bom, vamos fazer aqui uma primeira versão do pulo para frente, a versão mais simples. Certo? Lembra que as nossas mãos não vão sair do lugar. Elas vão ficar no mesmo lugar o tempo inteiro. Então, prepara. A preparação consiste em flexionar os nossos joelhos e tenta levar o seu tronco lá nas suas coxas. Não precisa levantar o seu quadril para o teto, mantém o seu cópice ligeiramente na frente. Inspirando, vai levar o seu pé esquerdo lá no pulso direito. E depois, o pé direito no pulso esquerdo, cruzando suas canelas. Vai descendo o quadril para o chão sem tirar as mãos do chão. As mãos não se mexem. Faça as ternas entre as mãos. E pronto. Esse foi o pulo para frente mais simples que a gente pode fazer. Percebe que minha mão fica na frente do meu quadril. Não fica aqui atrás. Nem aqui. Tá certo? Legal. Vamos fazer uns exercícios para o nosso abdômen. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem a sua mão aqui no chão, um pouco atrás dos seus joelhos. Vai ser um... Na vassana fácil. Legal. Leva seu tronco ligeiramente para trás. Inspira sobre as pernas. Pode deixar as suas mãos no chão. Vamos segurar. Leva sua atenção lá para o abdômen. Ativa o diana banda. Sente seu baixo abdômen contraído. Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Exala dessas pernas. Dá uma mexidinha. Vamos fazer a segunda vez. Inspira, sobe. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Exala, desce. Muito bom. Terceira vez. Inspira, sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Exala, desce. Cruza as pernas. Aperta elas aqui contra o seu tronco. Bom, já que a gente já está aqui mantendo essa posição das pernas, é o que a gente tem que fazer para fazer o salto para trás. É muito comum, quando a gente começa a tentar fazer o salto para trás, a gente cruza as pernas e deixa elas aqui, longe do nosso tronco, ou os pés tocam no chão, os joelhos afastados. A gente cruza as pernas, você pode cruzar os seus turbinoselos, ou as suas panturrilhas aqui um pouco mais em cima. Eu gosto de cruzar mais aqui em cima, tá? Mas isso vai guia de pessoa para pessoa. Experimenta e vê qual que funciona melhor para você. Cruza, aperta as suas pernas contra o seu tronco. Ativa lá o seu diana banda, o baixo abdômen, justamente a região do nosso abdômen que a gente acabou de trabalhar no exercício. Sente, leva a sua atenção para lá. Sente essa ativação. Aperta com as suas mãos as suas pernas contra o seu tronco. Legal. Dá uma esticada e balança as pernas, baixo um pouquinho, antes da gente fazer o próximo exercício. É muito importante que vocês mantenham essa ativação do baixo abdômen na hora de fazer o salto para trás e para frente, é essencial. Então, por isso que esse exercício está a trazer atenção para essa região do nosso corpo. Vamos lá, mais uma vez. Agora, cruza, aperta contra o seu tronco e agora a gente vai tirar as mãos e manter os joelhos o mais colado no nosso tronco possível, sem as mãos. Estica as mãos lá na frente. Observem como que é necessário a ativação do baixo abdômen para você manter essas pernas coladas no seu tronco. Se você não tem ativação, seus joelhos vão lá para longe de você e você começa a sentir na parte interna das suas coxas. desce o abdômen e fazer eles ficarem coladinhos. Isso, exala, desce e dá uma esticada. Vamos fazer mais uma vez? Vai trocando. Primeiro você cruzou com a perna direita na frente, depois a esquerda. Todo salto, tanto para frente quanto para trás, vocês têm que manter essa alternância das suas pernas. Uma hora, uma vai na frente, uma hora, outra vai na frente, certo? Mais uma vez, cruza, aperta, segura e tira as mãos, estica os braços. Um, dois, três, quatro, cinco. Exala, estica, dá uma balançadinha. Legal, vamos fazer então agora o salto para trás mais simples. Agora eu estou passando... Deixa eu aceitar uma pessoa que está aqui. Todos bem por aí ainda? Legal. Já estão suando? Aqui está bem quente, eu também já estou suando. Vamos lá então. Vamos lá. Primeiro vamos fazer a versão mais simples, tudo bem? Cruza as pernas, cola elas no seu tronco. Mantenha as pernas coladas no tronco, não deixa elas saírem, tá? Faz ponta de pé e agora você vai colocar a sua mão lá no frente dos seus pés. Legal? Pode deixar seus pés atrás dos seus pontos. Leva seu tronco ligeiramente para frente, apoie os pés no chão, mantém os joelhos colados no tronco, não deixe os joelhos caírem lá para baixo, hein? Mantém juntinho e expira, pula para trás. Inspira, sobe o seu tronco e exala, quadril para trás. Vamos lá agora. Vamos fazer o salto para frente, uma pequena variação. Agora a gente vai dar um pulinho, cruzar as pernas igual a gente cruzou agora, mantendo elas próximas ao tronco. Vamos sentar o quadril no chão atrás das mãos. Vocês podem olhar primeiro para mim, talvez. Prepara, flexiona nos joelhos, coxas coladas no tronco. Inspira, saltou. Sentou atrás, sem tirar as mãos, passo minhas pernas para frente. Podem fazer. Isso. Muito bem. Lembrem, nunca tira as mãos do lugar. Ela sempre vai ficar ali. Muito bom. Bem, vamos fazer agora o nosso segundo exercício. Agora a gente vai para mais força nos nossos braços. Agora a gente vai começar a se levantar do chão. Quem tem os bloquinhos aí próximos de você, podem usar os bloquinhos. Quem não tem, pode fazer sem. Só vai ficar mais difícil. Mas os benefícios também vão ser maiores. Quem está com um bloquinho, pode colocar o bloquinho aqui, do lado das suas pernas. Apoie as suas mãos em cima do bloquinho. Não precisa colocar aqui do lado do quadril, nem do lado do joelho. Do lado das suas coxas. Certo? Mais ou menos embaixo dos seus ombros. Mantendo as suas pernas esticadas, a gente vai só erguer o nosso quadril do chão. E segura. Aquela ação das escápulas que a gente fez lá atrás, empurrando elas uma para longe da outra, faz aqui também. Sente que você está empurrando o chão a partir das escápulas. E não do seu braço ou do seu antigaço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Respira. Respira dez. Dá uma balançadinha nos braços. Vamos fazer mais uma vez. Apoie as mãos no chão ou no bloquinho. Mantenha as pernas esticadas. Inspira e sobe. Um. Empurra, 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 abre as escápulas, uma para longe da outra. Três. Ativa lá o bando. Quatro. Cinco. Expira. Desce o tronco. Muito bom. Um. mais fácil, você vai conseguir uma elevação maior do chão. Lembrando que um dos fundamentos principais do salto é a sua elevação e depois a sua rotação. Então, como a gente tem um bloquinho, vai ficar mais fácil a gente ganhar essa altura para fazer o salto para trás. Mas vocês nunca vão usar o bloquinho na prática, tá bem? Vocês podem usar isso aqui para te ajudar a entender melhor os seus fundamentos e construir a força, mas na prática vocês nunca vão usar isso daqui. É sempre somente as suas mãos. Legal? Então, não se apeguem no bloquinho. Vamos lá. Eu vou fazer com um bloquinho, quem não tem bloquinho pode fazer sempre. Bem? Flexiona as suas, cruza as suas pernas, mantenha elas coladas lá no tronco, igual a gente acabou de fazer. Ativa o baixo abdômen, mantenha as coxas coladas no abdômen. As coxas coladas no peito. Fica aqui. Então, apoia a mão no chão ou no bloquinho. Agora, se levanta do chão, mantenha os joelhos colados, não deixe seus joelhos descerem lá para baixo. Expira, desce. E agora a gente faz igual a gente fez anteriormente. Coloca as mãos na frente dos pés, mantendo os seus joelhos bem coladinhos. E expira, pula para trás. Inspira, sobe o tronco. Respira. Quadril para trás. Pula para frente. Vamos fazer igual a gente fez no anterior. Inspira, olha. Dá um saltinho. Senta com os pés e o quadril atrás das mãos e passa as pernas sem tirar as mãos do lugar. Ok? Boa. Vamos fazer agora uma segunda variação do salto para trás. Agora eu vou fazer sem os bloquinhos, tá? Quem está com bloquinho pode continuar fazendo com bloquinho. Novamente. Vamos cruzar as pernas. Cola no peito. ativa o baixo abdômen. Mantenha seus joelhos colados no tronco. Coloca sua mão no chão. Aonde vou a minha mão? Na frente do quadril e atrás dos pés nesse momento, tá? Se levanta do chão. Mantenha os joelhos colados. Coloca seus pés no chão. Não deixe o quadril descer. Mantenha seus joelhos próximos ao tronco. Vai deslizando os pés, mantendo a proximidade do joelho com o tronco. Assim que os pés passarem as suas mãos, pula pra trás. Inspira. Respira. Tá começando a ficar mais difícil. Agora o salto pra frente, a gente vai fazer parecido com esse salto pra trás. A gente vai tentar deslizar os nossos pés através das mãos. Deixar ele mais firme. Ok? Prepara. Flexiona. Olha pra frente. Inspirando, salta. Cruza. Desliza os pés. Estica as pernas. Vai lá. Eu quero ver vocês fazendo. Façam o pulo pra trás em que vocês primeiro se levantam do chão, mantendo os joelhos colados no tronco. E vai passando os pés pra trás. Assim que os pés passarem as mãos, dá um saltinho. Isso. Pussem essa elevação do seu tronco do quadril do chão. O quadril tem que subir do chão. Boa. Os joelhos ficam próximos ao peito o tempo inteiro. Isso. A gente já faz o pulo pra frente. Legal. O salto de deslizando tá muito bom. Deixa eu ver a próxima página. Muito bem. Excelente. Se levantem do chão. É essencial que a partir de agora vocês se levantem nem que seja por um instante. como que a gente faz pra subir o quadril com a força dos braços. Essa força das escápulas que a gente acabou de explorar. Muito bom. Podem terminar sentados com as pernas esticadas lá na frente. Jóia. Agora vai ficar mais difícil um pouquinho. Esse exercício que eu vou passar pra vocês vocês podem fazer no final da prática de vocês antes do relaxamento. Fez todo o duplo de rir. Cantou o mantra antes de relaxar pode fazer um pouquinho. Ou vocês fazem no meio da tarde como se estiverem um pouquinho livre. Sei lá. Quem faz algum outro esporte ou musculação ou trem em casa corrida chegou em casa faz um pouquinho disso também. Porque vai trabalhar a força das nossas escápulas e a força do nosso abdômen. Ok? Vou primeiro fazer com os bloquinhos. Quem tem um bloquinho pode fazer junto comigo. Quem não tem pode fazer com as mãos no chão. Só vai ser mais difícil. Vamos lá. Pernas esticadas. Agora a gente vai trabalhar elevação e rotação. Os dois movimentos fundamentais do salto pra frente e do salto pra trás. Cruza as pernas lá. Colados no peito. Sempre joelhos colados no nosso tronco. Nunca deixe isso ficar longe lá pra baixo. Sempre bem coladinho. Ok? Isso vai te ajudar. Muito bem. Apoio a mão no bloquinho. Inspira. Se levanta. E leva os joelhos pro chão. Termina de joelho. Descruza as pernas. E fica de joelho. Boa. Agora vamos voltar pra posição anterior. Levanta o tronco. Leva os joelhos pro peito. Tira os pés do chão. Cruza as pernas. Sentou. Mantém joelho próximo ao tronco. Mais uma vez. Inspira. Levanta. Fica de joelho. Pro outro. Inspira. Sobe. Termina sentado. Mais uma. Inspira. Subiu. Termina de joelho. Vamos lá. Três. Sobe. Termina sentado. Quatro. E cinco. Estica as pernas. Dá uma balançadinha. Balança os braços. Vamos fazer agora um salto pra trás. Antes da gente fazer o último exercício. Dessa vez a gente vai tentar adicionar a rotação que a gente começou a aprender agora com os bloquinhos. A gente vai subir. Rotacionar. Dá um leve toquinho no chão e pular pra trás. Ok? Cruza as pernas. Mantenha elas coladas no peito. Gruda. Ativa. Ativa o abdômen. Apoia as suas mãos no chão. Inspira. Se levanta. Flexiona os joelhos. Vai rotacionando. Deixa o queixo descer pra frente. Toca o chão. E salta. Inspira. Sobe o tronco. Respira. Respira. Respira pra trás. Salta pra frente. Prepara. Flexiona os joelhos. Olha. Inspira. Salta. Desliza os pés. Estica as pernas. Muito bom. A partir de hoje eu não quero ver ninguém mais tirando as mãos do chão na hora de fazer o pulo pra frente e o pulo pra trás. Ok? Agora vamos fazer de novo esse exercício da rotação. Quem tava fazendo com bloquinho, vai fazer sem bloquinho. E quem tava sem bloquinho, continua sem. Tá bem? Vamos fazer cinco vezes. Vou fazer junto com vocês. Cruza as pernas. Inspira. Sobe. Expira. Fica de joelho. Contrário. Inspira. Sobe. Cruza. Termina sentado. Um. Inspira. Sobe. Expira. Dois. Três. Três agora. Quatro. E cinco. Estica as pernas. Balança um pouquinho. Vamos fazer o salto completo? Sem tentar tocar no chão agora. Para você que tem muita dificuldade, pode usar o bloquinho, tá? Você vai conseguir ganhar uma elevação. Vai conseguir passar os seus pés entre os seus braços, possivelmente. Vamos lá. Dessa vez, vamos tentar não tocar o chão em momento algum. Ok? Lembrando, sobe com a força das escápulas, rotaciona, deixa a cabeça descer um pouquinho para o chão, o quadril vai subir e depois pula para trás. Cruza as pernas. Prepara. Inspira, sobe o bichão. Rotaciona, cabeça para baixo e soltou. Inspira, úlva-mupa. Exala, dedo para trás. Quem está com o bloquinho, pode ficar com a mão no bloquinho. Vamos desocupar para frente, senta o calchão agora. Inspira, prepara, olha para frente. Vamos lá. Salta, cruza as pernas, joelho próximo, passou e senta. Vou fazer assim um bloquinho para vocês verem agora, a versão completa do pulo para trás. Vocês podem só assistir, tá bem? Cruza, subiu, desceu, soltou. Pula para frente, inspira, salta, esticou, sentou. Mais uma vez. Façam agora, deixa eu ver vocês. Muito bom, Catrícia. Muito bom, Lucas. Isso, Júlia. Boa, Patrícia. Vocês estão bons? Vocês estão muito bons? Podem continuar fazendo, tá? Tem mais gente para ver aqui. Somos muitos hoje. Legal. Luciano, é pior medo. Quero que você dá o pulinho, tá? Dá o pulinho para as pernas e senta com o quadril atrás dos pés. Não quero que você fique levando um pé e depois o outro. Ok? Lembrem-se de se levantar. Muito bom, Giovana. Quem tem dificuldade para se levantar e tiver o bloquinho, pode usar o bloquinho hoje, tá? Isso, Jussara. Muito bom, Marília. Desliza mais do pé. Isso. Aí, legal. Muito bem. Boa, Marília e Gabriela. Isso, gente. Excelente. Tamara, pode fazer com os bloquinhos mais fechados um pouco, tá? Tá muito aberto. Pode colocar eles dentro do tapete. Isso. Boa. Muito bom, gente. Podem descansar. Pulem, sentem e estiquem as pernas. Muito bom. Vamos finalizar, tá? Vamos só fazer um pouco de meia ponte. Todo mundo deita um pouco. Trabalhar a coluna angular do contrário. Vamos fazer só meia ponte, tá? Flexão nos joelhos. Entrelaça os dedos da mão embaixo do quadril. Gira seus ombros para baixo. Numa inspiração, levanta o quadril. Olha para a ponta do nariz. Vai lá, se prestando atenção, se conectando aos seus bandos. Respira um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Respira, desce. Segunda sequência. Inspira, sobe de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desce. Terceira e última. Inspira, sobe. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Muito bom. Senta com as pernas esticadas. Pachimatenassima. Segura lá nos pés e inspira. Exala, desce à frente. Vai tentando colar as suas costelas nas suas coxas. Se for necessário, pode fazer uma leve flexão dos seus joelhos. Relaxa seu pescoço. Eu quero que vocês levem a atenção de vocês para um ponto lá dentro de vocês, em que o Udya na banda parece que se junta com o Mula Banda. Foquem nesse ponto durante todo o tempo na postura. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Inspira. Expira. Muito bem. Muito bem. Faça uma passagem. Vai lá. Use a técnica que vocês aprenderam hoje. Inspira. Sobe o quadril. E expira. Pula para trás. Joelhos colados no tronco. Muito bom. Isso. Rataçona. Vai, Renata. Isso. Pula para trás. Boa. Pula para frente. Tentem não tocar o pé no chão. Ou desliza os pés. E estica. Legal. Muito bem. Isso, Julia. Ótimo. Cruza as pernas. Podem fazer o lotus. Ou meio lotus. Meio padmasana. Segura nos pés. Ou abraça os cotovelos atrás das costas. Vamos fazer yoga mudra. Inspira. Puxa o dhyana bandha. Eleva suas costelas. Exala. Desce à frente. Olha para a ponta do nariz. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Inspira, volta o tronco. Isso. Vamos só fazer o pé de máximo. Unha os dedos, polegares e indicadores. Estica. Sobe o seu peito lá para cima. Um. Dois. Ativa bem o dhyana bandha na inspiração. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bom. Antes de desfazer. Um. Um. Bem. Vamos só cantar o mantra final do Ashtang agora. A gente abre para as perguntas e respostas. Podem ficar sentados. Palmas as mãos unidas. Inspira. Om. 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 Swasti. Om Nityam Loka Samastasukhinobhavantu Om Shanti 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 Todos bem por aí? Legal. Vamos ver as perguntas que a gente tem aqui no chat. Quem tiver pergunta pode levantar a mão ou escrever no chat, tá? Que eu dou uma olhadinha. A Lua perguntou como que a gente faz para subir o quadril. Lua, é justamente essa ação das nossas escapulas, tá certo? De você se empurrar e ir abrindo, empurrando e arredondando as suas costas, como se você fizesse esse movimento aqui, tá? Deixa eu ver isso para trás. Como se você fizesse isso daqui, tá? É isso que faz você subir do chão. E, claro, é essencial que o seu dianabanda esteja ativo de uma forma que consiga manter os seus joelhos elevados, porque se os seus joelhos descerem, vai ficar muito pesado, você não vai conseguir ter espaço suficiente para você pular para trás ou pular para frente, tá? Essa ação de elevar o quadril vem a partir da prática e do treino. Ok? A Maiana perguntou dicas para gestantes com barriga crescendo e parece cada vez mais difícil. É, Maiana. Assim, você não vai conseguir manter as suas pernas coladas ao tronco, tá certo? Então, tá tudo bem. Você pode fazer aquela versão mais simples que eu passei no começo da aula, que eu passei no começo. Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Bem, pensando em ter uma barriga aqui em frente. Traz os seus pés aqui, ó, colados embaixo do seu quadril, tá certo? E aí, coloca a sua mão na frente. Mesma coisa, não vamos nunca mudar a mão de lugar. Daqui, tu levanta o seu quadril e caminha para trás, tá? Não precisa ficar fazendo com flexão, não vai conseguir descer tanto. Inspira o quadril, sobe o peito. Inspira o quadril para trás. Salta para frente, mesma coisa. Faz o mais simples que você caminha, colocando o pé na mão. Depois cruza. Pode descer os seus joelhos mais abertos. Senta no chão. Estica as suas pernas. Tá bem? E nesse caso, Maiana, como a barriga vai mudando com o tempo também, nada melhor do que você ter o acompanhamento do seu professor ou do seu professor, porque ele ou ela vai saber direito o que você vai poder fazer e o que você vai conseguir fazer de acordo com o tempo, porque vai mudando muito, né? Às vezes sua prática diminui, depois sua prática pode aumentar e depois ela diminui de novo. Então, isso pode oscilar e é importante que você esteja em contato com o professor. Tá bem? Mas faz do jeito mais simples, tá? Não precisa ficar se esforçando, porque o objetivo, pelo menos nesse momento, não é você fazer as passagens dessa forma perfeita. Ok? Vamos ver o que mais a gente tem. Respondi? Tá. Obrigado, Maiana. Ah, Luciana. Eu tenho muita dificuldade de deixar a perna grudada no abdômen. Não parece falta de força ou abdômen ativo. Parece espaço. Espaço. Talvez, pode ser que o seu quadril esteja um pouco fechado. Não sei em qual ponto eu vou ficar da prática. Se o quadril é um pouco mais fechado, se ele não tá mais aberto, pode ser mais complicado você manter esses joelhos coladinhos. Mas, de acordo com a minha experiência, tá mais associado a uma falta de banda, de força, pra manter os seus joelhos seguros, tá? Quando eu comecei a fazer, eu tinha muita dificuldade. O meu quadril, ele era relativamente aberto. Mas, minhas pernas eram grandes, são grandes, são pesadas. Minha coxa é grande. E era muito difícil manter isso aqui. Então, eu levei um tempo até eu construir a força do abdômen pra manter as suas pernas, pra manter as minhas pernas juntos. E pode ser a mesma coisa que você tá passando. Você pensa que é uma falta de espaço. Mas, na verdade, é uma falta de construção dessa força do abdômen pra manter as suas pernas ali juntinho, tá bem? Foca bem no seu bando, nos exercícios de abdômen que a gente fez hoje, tá? Tem mais exercícios também, mas como eu não queria deixar a aula muito longa, eu passei só esses. No futuro, a gente pode pensar em fazer uma segunda aula, que aí eu passo mais exercícios de bando, mais exercícios de abdômen, que vai ajudar no fortalecimento. Por enquanto, isso acho que tá bom pra vocês. É, a rotação pra frente, ela tem um pouco de medo ali junto também, porque um dos erros mais comuns que eu vejo o pessoal fazendo é que eles até conseguem se levantar do chão, aí passa o quadril, aí o pé dá aquele toquinho no chão e a pessoa, às vezes, tá terminando a primeira série, já na segunda série e tá fazendo as passagens com esse pezinho tocando o chão. Porque tem um medo envolvido na parte de flexionar os seus cotovelos. Você não faz o pulo pra trás com os seus braços esticados. Você precisa, necessariamente, flexionar os seus braços, mantém o seu queixo erguido, desce um pouquinho pra frente, deixa mesmo aproximar o queixo do chão. E aí, igual no buja, seu corpo vai funcionar como uma gangorra. Seu quadril vai subir e aí tu vai ter mais espaço pra pular pra trás. Mas se você não consegue descer esse pra frente, fica mais complicado. Então, se permitam essa leve flexão do seu cotovelo pra frente na hora de fazer o solto pra trás. Não tentem pular pra trás com os braços esticados. Tá bem? E, claro, a gente precisa de força pra conseguir se levantar e manter a rotação estável. Então, é prática. Toda vez que você for fazer um salto, a gente faz... A gente faz muitos saltos durante a primeira série. Todo mundo aqui que é praticante sabe disso. Então, você vai ter muita oportunidade pra conseguir se levantar e ir construindo essa força que você precisa pra fazer o salto pra trás, tá? Tenta ver cada pulinho pra trás como uma oportunidade pra você entender melhor o movimento. E pra você ir construindo, pouco a pouco, essa força de braço e essa força do abdômen que você precisa. Ok? Isso não vai vir de um dia pro outro, mas com meses de prática. A Jussara disse que tem a sensação de braços curtos. É, mas força de elevação de quadril, Jussara. Tá bem? Foca nesse cruzar as pernas e manter aqui coladinho no tronco e se levanta e aí deixa seu tronco ir pra frente, tá? Você tem um espaço. Se você... Se você consegue cruzar as pernas, deixar as suas pernas... Se você consegue cruzar as suas pernas, deixar elas coladas no tronco e você estica e você tem todo esse espaço aqui, você tem espaço pra fazer o salto pra trás ou pra frente. O problema seria se você cruzasse e ficasse assim, mas aí você não tem espaço. Mas se você tem esse espaço aqui, ó, tu consegue fazer. Perceba que aqui, ó, meu tronco passa completamente no meio dos meus braços. Tá bem? Então, se você tem esse espaço, você tem o espaço pra fazer o salto pra frente ou o salto pra trás. É só questão de consciência e de força pra ser construído. Ah, Maria. Ah, sim, Maria. Ok. Quando... Leva tempo pra gente construir essa força, tá? Então, vai focando em cada passagem, manter suas pernas cruzadas, coladas no tronco, ativação do abdômen. Sente mesmo o bando em cada pulo pra frente, em cada pulo pra trás. E você vai construindo essa força, tá? Todo mundo começa sem essa força. Não tem jeito. A gente aprende ela com o tempo de prática. E é essa força, essa consciência lá dentro, lá do nosso abdômen, lá embaixo, tá? Que tem que manter ativo. Pensa que toda vez no salto pra frente, que você vai fazer a preparação, leva sua atenção pro dia na banda, sente que ele tá ativo lá dentro e aí você salta. Mesma coisa no salto pra trás, cruza as pernas, leva sua consciência pro bando, ativa, percebe que ele tá ativo e aí tu se levanta e tenta pular pra trás. Tá bom? Nunca faz muito rápido, perdendo a consciência do bando no movimento. Ok? Ah, sim. Olha, é muito importante às vezes como que a gente apoia a mão no chão. Às vezes a gente apoia a mão errado, tá bem? Tem como a gente apoiar a mão de várias formas. A Cátia perguntou do punho se tem algum exercício de fortalecimento, tá? A região da nossa mão que mais aguenta peso, isso eu falo pros meus alunos, é esse calcanharzinho da mão aqui, tá? Essa região que aí deve tá concentrada a maior parte do peso do seu corpo, na hora que você vai fazer o salto pra frente e pra trás. Segundo essa região aqui, embaixo da ponta dos nossos dedos, e a ponta dos dedos eles funcionam muito bem como um equilíbrio, eles também conseguem sustentar o peso bem. Mas a maior parte tem que tá aqui. Se você começa a levar o seu peso mais pra cá, você pode se machucar. Se você provoca uma hiperflexão do punho, ou às vezes colocando o seu braço muito lá na frente, fazendo esse movimento aqui, o cotovelo passando a linha dos dedos demais, tu vai começar a sentir dor aqui em cima, tá? O exercício de fortalecimento do punho é se levantar colocando o peso aqui, tá certo? Não deixando ir pra fora ou hiperflexionando o punho. E aí você consegue construir e fortalecer o seu punho com uma forma consciente e segura. Tá bem? Lavinha. Sim. É bandas, Lavinha. Bandas, tá? Cada vez que você for fazer o salto, presta bastante atenção no banda. Cruza as pernas e percebe que seu banda tá ativo. Katita. Também, viu, a Katita falou, quando não toca os pés no chão na volta do salto, sinto que caio no chão com tudo isso. É falta de banda? Sim, é falta de banda. O banda segura o nosso quadril e as nossas pernas. Se a gente tem aquele salto que a gente bate forte no chão, é porque o nosso banda não tá ativo, tá? Tem também ali a ação dos braços. Às vezes você esquece de empurrar o chão, porque existe essa ação de empurrar o chão. E aí, como tá sem banda, a gente cai. Tem uma coisa bem legal de vocês fazerem. Pensa que o chão é de vidro. Toda vez que vocês vão fazer o pulo pra frente e o pulo pra trás. Se você cair com muita força, ele vai quebrar. E aí você vai sempre saltar com um pouquinho mais de suavidade e um pouco mais de consciência. A consciência vai trazer suavidade pro movimento. A Ana Paula deu uma sugestão, uma aula de bandas pra ajudar a construir força no abdômen. Legal? O que vocês acham? É uma boa? Tá bem. Eu vou passar isso pra Cacá. Quem sabe a gente faz aí no futuro próximo, tá bem? Ah, sim, Júlia. A Júlia disse, no começo das sentadas até vai, mas depois vai ficando mais difícil, perdendo a força. Sim. É comum, tá? No começo você tá com força, você tá com mais... Tá tudo bem ali, né? Então, você consegue fazer melhor. Mas, a prática de ashtanga é muito fluida. A gente tem que manter essa fluidez durante a prática. Quando os saltos não estão fluindo, a prática fica mais pesada. Porque a respiração não fica constante. Então, você se cansa muito mais do que se você fosse fazer toda uma primeira série fazendo saltos de uma forma fluida, inspirando e expirando tranquilamente. Então, de acordo com o tempo que você vai dominando a técnica e aprendendo a fazer os saltos, eles vão ficando cada vez mais leves, sua prática vai ficar mais leve e mais fluida. Ok? E aí você vai conseguir fazer todos tranquilamente. Jóia? Sim, Karina. A gente sempre tem que ir alterando as pernas, tá? Primeiro a gente salta com a perna direita na frente, aí pula pra frente com a perna direita. Vai fazer o salto pra trás depois, perna esquerda na frente, pula pra frente com a perna esquerda. E vai sempre trocando, sempre trocando, tá? Nunca só uma, sempre vai alternando. Jóia? Que massa, Lucas. Legal. Muito bom. Jussara, a Jussara perguntou se o Nauli pode ajudar. O Nauli, ele é um cria que a gente faz quando estamos com doentes ou com alguma impureza e precisamos passar por um processo de purificação intensa do nosso sistema digestivo. Então, não. O objetivo do Nauli não é construir essa força do abdômen. Tá bem? Então, não. Tatiana Diniz perguntou. Na posição das mãos, qual dedo deve ficar alinhado à frente? Um indicador ou um médio? Pode deixar o seu dedo indicador mais alinhado à frente, tá? Como se as mãos ficassem um pouquinho mais assim. Ok? Desse jeito aqui. Levemente. Jóia? No começo eu sempre fazia assim, mas hoje eu já percebo que assim fica mais fácil, tá? Você consegue girar as suas escápulas mais para trás. Mais facilmente. Bom, porque seu braço já fica um pouquinho aberto. Muito bom. Amanda. Amanda perguntou se tem alguma dica para saltar com as pernas esticadas. Saltar com as pernas esticadas não faz parte da ashtanga, tá? O pulo do ashtanga é saltar com as pernas cruzadas. Você constrói mais força no abdômen porque você tem que manter isso daqui juntinho, tá? E esse movimento de juntar e fechar o seu abdômen você vai precisar durante muito tempo na prática. Tá jóia? Então, não precisa focar em esticar e pular com as pernas esticadas. Pular com as pernas cruzadas que é muito melhor. Tá bem? Eu mesmo... É bonito pular com as pernas esticadas, né? Mas... É o incorrecto do método. Júlia, pode sim. O Max, no salto para trás, eu acho que é isso que você falou, de dobrar o cotovelo. Mas eu não sei se isso ainda é uma falta de força. A impressão que dá quando você faz é que não é só um elevar do chão. Parece que eleva do chão e o quadril sobe bem. Mas isso ele sobe bem ou é uma impressão de que quando o queixo desce isso faz o quadril subir? Esse... Porque o meu pé ainda rala ali no chão. É... O quadril sobe com a força do banda e dos braços. Mas ele também sobe pelo movimento de gangorra que minha cabeça desceu. Tá. Tá. Então você flexiona, deixa o seu queixo descer e o seu quadril vai subir. Tentar fazer devagar. Tá bem? Cruzei. Subi. Vou para frente. Rotacionei. Tá. Aqui o meu quadril está baixo. Flexiona. Subi. Saltei. Deu para ver? Tá. Deu. Esse é esse ponto. Tá difícil. É. Dobre os cotovelos. Dobre os cotovelos. Tá. Você não vai cair de cara no chão. Para se machucar. Faz dentro do tapete. Faz com os bloquinhos. Os bloquinhos da ajuda. Tá. Não na prática. Fora. A Karina perguntou. É só consciência para ativar banda sem ativar trapézio de mais musculatura na cintura escapular? Isso vai ser ativo, Karina. Tá. Porque você está se sustentando com os seus braços. Essa parte aqui das costas. Aqui. Trapézio. Isso vai ficar ativo. Tá. Isso vai ficar ativo com a ação de você empurrar o chão para se levantar. E aí quando você rotaciona para frente isso mantém-se ativo. Tá joia. Mas eu acho que é muito mais proveitoso você focar na ativação do seu banda do que você focar nisso daqui. Porque você pode ter isso daqui e não tiver banda e você não consegue fazer. E assim, você pode ter isso daqui mais fraco e ter um banda bom que você consegue fazer o movimento. Tá bem? Tá legal, Giovanna. Obrigado. Alguma pergunta mais, pessoal? Já são nove e meia. Nossa. Eu sempre tento fazer as coisas rápido e não consigo, né? Tudo certo, então? Nossa. Meus queridos, queridas, muito obrigado pela presença, tá? Espero que o que eu tenha passado para vocês hoje ajudem aí de alguma forma na prática de vocês. Anotei ali as dicas das aulas de bandas. Possivelmente no futuro a gente pode fazer uma outra aula para a gente focar nas passagens nos pulos do Súrias, na saída do Tia Pássima, do Vibra da Nássara e de outras posturas que a gente tem na primeira série. Tá bem? E a gente pode talvez focar um pouquinho na segunda, caso o pessoal queira também, tá? Valeu, gente. Qualquer dúvida, podem me perguntar no Instagram que eu respondo, tá? Beijo no coração de todo mundo. Bom final de semana. Bom descanso amanhã. Amanhã tem aula da Carola, seis e meia, tá? Participem, vai ser legal. E podem aproveitar esse domingo, que pelo menos aqui tá bem quente. Beijo, gente. Até as aulas da semana. Tchau, tchau. Tchau.